Vamos curtir os últimos 12 minutos de Jorginho pela seleção, já com o Ronaldinho em quadra. Faz, 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 bruxo! Gol do bruxo! É a despedida de um jogador multicampeão. Olha o Ronaldinho de primeira, que golaço! Gol do Brasil! No Ronaldinho de costas, olha que golaço! Virou show! Virou show! Não tem chuteira para lustrar, mas tem gol do Brasil. Gol! E com a viva, o Ronaldinho no último segundo! No último segundo! Gol!